Quem foi o traidor? Mas quem foi o traidor? Quem matou Sofia Roça? Quem foi o traidor? Mas quem foi o traidor? Quem matou Sofia Roça? Quem matou Sofia Roça? Angola está de luta e nossas mãos também Angola está de luta e nossas mãos também Quem morreu foi Sofia Roça? Quem morreu foi Sofia Roça? Vamos barrar, lembrar e recordar Vamos barrar, lembrar e recordar O nome de quem morreu O nome de quem morreu Sofia Roça Roça? Sofia Roça? Ah, 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 ah La bala, mere, destino sobe Parla toro, mere, par o mozo Mere, par la bala, mere, so cantamos Mere, par la bala, mere, par o mozo Para os toros, para o moço Para a bala, só cantamos Vamos, barra, lembrar e recordar Vamos, barra, lembrar e recordar O nome, dí que morre O nome, dí que morre Sofía, uafuá Sofía Rosa, uafuá Sofía, uafuá Sofía Rosa, uafuá Bala, bala, perre E ti noso, perre Bala, toros, perre Sofía, uafuá Bala, bala, perre Para os toros, perre Bala, bala, perre Sofía, uafuá Sofía, uafuá Sofía, uafuá Sofía, uafuá Sofía, uafuá Sofía, uafuá Sofía, uafuá